A dengue está assustando muita gente, está atacando e matando. Mas então de onde vem o problema? Vem de dentro da pessoa, vem do hospedeiro, não do mosquito. Lixo interno acumulado no corpo, prisão de ventre, coisas que a gente come e não digere, vai acumulando medicamentos, uma porção de coisa errada vai acumulando. Então um dia aquilo fermenta, acionado por micróbios e causa aquela febre violenta. Dengue é febre. Aquela febre interna que depois vem para fora. Depois, outras causas da dengue então. Fossas abertas, esgotos abertos, águas contaminadas. Com quem eu vou evitar a dengue? Com algum remédio químico, com algum chá ou com alguma comida e deu comida. Está aqui a receita. Preciosíssima. Está aqui nesse banner. Primeiro, uma folha de couve. Só uma folha de couve. Uma maçã, média, tamanho médio. Suco de meio limão apenas. Um dentinho de alho. Uma colher de sopa de mel, pode ser até um pouco mais. E meio copo de água. Essa é a receita. Toma isso diariamente e eu duvido que uma pessoa possa ter dengue usando isso aqui. É nutrição. É antibióticos. São três antibióticos aqui.